Ah, tá ligado, malandro é o gato, dá valor na sua gato e foge das cachorras Ela vai tirando uma roupa, me dá água na boca, o jeito que ela senta, rebola no capô É fenomenal, ela bola o beck que eu fumo, ela anda na minha caranga e gosta do jeito que eu te catuco Bábio é louco, abre o teto solar do Azira, senta, rebola, calma, respira Olha na minha cara e fala que admira a reciprocidade ou com a minha bandida Aí ela vem, de um jeito quente, dentro de você é tipo uma água fervente, rebola mesmo, você é saliente Com seu beijo doce fragmentou na minha mente do bandido, que te comeu e não te abandonou Mostrou diferença, por isso se apaixonou, pelo maloqueiro que é suave, que anda de nave e tá numa vibe Às vezes a gente briga com a acumulação de stress, mas isso é um paradoxo, logo menos tu esquece Bebê, 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 bebê Caminhou comigo, como combinado, disse só a morte vai desfazer nosso laço Te chupo de frente, te como de quarto, rebola gostoso pro menino pavilado Foi pro menino pavilado Bebê, 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 bebê Caminhou comigo, como combinado, disse só a morte vai desfazer nosso laço Te chupo de frente, te como de quarto, rebola gostoso pro menino pavilado Foi pro menino pavilado Foi pro menino pavilado Foi pro menino pavilado